Música Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um review aqui do canal E temos uma relíquia em mãos aqui A gente está falando do Janine AE010B Que é o Rickenbacker A cópia de Rickenbacker que a Janine fez nos anos 70 Então, quero agradecer primeiramente o meu aluno aí, o Jair Alves Aluno, parceiro, amigo Sempre cedendo os baixos aqui para o canal Só que esse aqui está terminado, hein? Mas antes, vamos de vinheta Música Só lembrando aí que você pode se tornar um membro do canal Estamos aqui com um cenário novo Os vídeos retomaram as atividades E é muito importante o seu apoio Tem plano aí de R$2,99 por mês Não paga um cassé E vai acabar ajudando a esse todo mundo contribuir Vai ajudar muito a continuidade dos conteúdos, dos vídeos aqui E você também tem vários benefícios aí Como assistir os vídeos em Premiere Vídeos exclusivos, lives exclusivas e sorteios de brindes Então, clica aqui no Seja Membro E eu conto com vocês Bom, pessoal, sem mais delongas Vamos conhecer este contrabaixo aqui Bom, temos aqui um corpo e braço em Marupá A escala em Jacarandá E essa escala é de 33 polegadas Ela não é de 34 polegadas Ela é um pouquinho menor que o padrão Que o standard das escalas aí Já nos captadores temos os modelos Rickenbacker americano mesmo, tá? Não é o captador original deste contrabaixo Esse baixo aqui foi repintado, tá? Então ele tá nessa cor branco Eu achei sensacional Mandou muito bem na escolha O hardware é da Fontanese Tarraxas Schaller Show de bola São ótimas tarraxas A elétrica é Roslyn Stereo Com um push-pum Que eu vou explicar mais pra frente aí Ao decorrer do review Então a gente tem esse push-pum aí Que tá no botão aqui No potenciômetro aqui da ponta Depois a gente vai explicar Mais sobre este camarada aqui Bom, galera Vou tocar aqui Algumas linhas simples Vou começar aqui então Com a chavinha centralizada Chavinha centralizada Os dois captadores funcionando O do braço e o central A gente pode falar ponte ou central Tanto faz Ele tá mais pro centro, né? Mas, enfim A chavinha aqui no meio Os dois sistemas funcionando Bora lá Agora a gente vai usar o sistema Do braço Agora com o sistema Da ponte Chavinha pra baixo Coisa linda, hein? Bom, voltei a chavinha pro centro A gente tem aqui Volumes individuais Para cada captador Tá? Então se a chavinha tá no centro Dá pra gente conhecer melhor Esses potenciômetros Esse aqui Daqui de baixo Da minha esquerda No caso da sua direita Ele fecha o volume Aqui do braço Aqui embaixo Seguindo essa fileira aqui de baixo Esse cara aqui fecha o volume da ponte Certo? Então, o volume Da ponte Volume Do braço Então, deu pra sacar Aqui a gente tem o tone Pra cada um deles Lembrando que o baixo é passivo Então Eu vou selecionar Apenas O braço Com o tone Fechado, tá? Então vamos lá Braço com o tone Fechado Bem opaco Então fica legal Pra tocar outras vibes Aí Quer fazer um jazz Um reggae Não sou bem encorpado, né? Agora vamos inverter Eu vou fechar O sistema do braço Abrir a ponte Capitadora ponte Aqui Com o tone Fechado Agora os dois abertos Com os dois tones Fechados Bom Ficou faltando a gente falar Do push-pull Aqui, né? Do potenciômetro Aqui do tone Da ponte Bom Basicamente Vamos tentar Sacar um negócio No ouvido, né? Sem ficar rodando muita lâmpada De como funciona Eu coloquei o tone No máximo Pra baixo aqui A gente tem Um som mais encorpado Mais na onda Dos rickenbackers modernos Chavinha pra cima Olha a diferença Corta bastante o grave Então se tiver sobrando o grave É uma opção aqui Fechei ela Aqui em cima Fechei ela aqui embaixo Uma dica que eu dou pra vocês É pesquisar mais Sobre a história da rickenbacker Tá? Tem muitas informações aí Que vocês podem estar colhendo A respeito dos Dos baixos O 4001 O 4003 Que eram os clássicos aí Da marca Pessoal Agora eu vou fazer um som Com a palheta Tá? Eu vou tocar o mesmo groove Aqui do Kansas E a gente vai Tentar fazer tudo Com a palheta Tá bom? Então vamos lá Os dois captadores Agora com o sistema Da ponte Sistema do braço Interessante né? A palheta parece que soa diferente No rickenbacker Ela tem um timbre dela Um timbre bem charmoso Assim é bem legal Pessoal Pessoal vou encerrar aqui Fazendo um groovezinho de slap Não é o carro-chefe desse baixo É um baixo que dificilmente A gente tem ergonomia pra isso Esse ainda tá sem os covers aqui Ainda dá pra fazer Mas no rickenbacker do original A gente não tem baixistas E tradicionalmente Não é um baixo legal pra slap Mas a gente pode fazer um groovezinho legal aqui Os dois captadores Tôres abertos Sistema da ponte Sistema do braço Foi pra conta mais um review Já sabe hein Chegou aqui no canal Se inscreve aí Chega junto Tem muito vídeo O canal tá com mais de 700 vídeos Tem muita coisa pra vocês E claro Deixa o like Que é muito importante Pro nosso trabalho aqui E ativa as notificações Pra você ficar ligado E receber Todas as atualizações de vídeo Que saem aqui no canal Tamo junto Vejo vocês No próximo vídeo Valeu